Lourenço Odin Cunha celebra o primeiro mês da filha, o promete que nunca vai largar a tua mão. Lourenço Odin Cunha recorreu ao Facebook esta segunda-feira, dia 6 de Fevereiro, para celebre o primeiro mês de vida da filha, Ivone. Lourenço Odin Cunha celebrou o primeiro mês de vida da filha, Ivone Adelaide Ferreira Cunha. O ex-concorrente da Casa dos Segredos declarou-se à menina na sua mais recente partilha de Facebook. Ponto e virgulopai promete que nunca vai largar a tua mão até ao fim da minha vida, um mês de ti minha psoinha favorita. És o melhor das nossas vidas. Amo-vos a ti e a mamã são o melhor de mim, escreveu na legenda de uma fotografia, onde surge a agarrar a mão da bebê. Ponto e virgulopai fãs não demoraram a reagir. É a melhor coisa do mundo, tão fofinha, que fofura, serve a títulos de exemplo.